Um programa contundente. Eles são responsáveis pela nossa segurança. Combatem o crime e usam drogas. Os relatos de policiais que se entregam ao vício das drogas são cada vez mais frequentes. Mas costumam ser escondidos da sociedade. Aquilo ali foi um remédio pra mim. Soldado, como é que o senhor se tornou um viciado em crack e cocaína? Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Nesta quinta, meia-noite, no SBT. Nesta quinta, meia-noite.